Bom dia, TJFRJ. Eu estou aqui na Casa da Ciência da FRJ com a Mônica Attala, que é do Núcleo de Educação da Casa Ciência. Está acontecendo aqui a exposição Cadeia Química. Eu vou conversar um pouquinho com ela sobre a exposição. Oi, Mônica. Bom dia. Bom dia. A Cadeia Química trata sobre o funcionamento da química e como é que a química funciona e tenta explicar isso para os visitantes. Como é que é essa descoberta para eles? Na verdade, é a química no cotidiano. É uma casa cenográfica onde as pessoas encontram os ambientes, a sala, quarto do casal, quarto da criança, cozinha e banheiro. E nesses ambientes a gente vai compartilhando o que existe de química nos processos dos relacionamentos, a química do amor, a química do sono, a química na atividade, a química na história da ciência, a química nos alimentos, enfim. É bem interessante, bem atrativa. Entendi. Por que química e não biologia, assim? Ah, bom, porque essa exposição foi feita em parceria com a coordenação do Ano Internacional da Química, em 2011, para comemorar o Ano Internacional da Química. Enfim, no Brasil inteiro teve milhões de atividades, tem no site da AIQ.org.br, vale a pena também dar uma olhada. E no mundo inteiro também, milhões de eventos foram organizados para aproximar a química. Ah, tá. Então, na verdade, a exposição foi feita a primeira vez em 2011. E também, para esse ano, tem algumas atividades extras que vocês vão realizar. É. O que aconteceu? Ela foi a primeira edição da química aqui na Cada Ciência, foi em 2011, 2012. Depois ela itinerou para o Centro de Ciências de Juiz de Fora. Lá, o diretor, que é químico, introduziu experimentos novos e que a gente agregou para essa edição atual, que vai até o dia 27 de julho. Experimentos na exposição ou atividades com os alunos, com os visitantes? É. Experimentos que são atividades que a gente faz com os alunos, né? Então, tá. Obrigado. Nada, agradeço. Então, a exposição vai até o dia 27 de julho, para vocês conferirem aqui na Casa da Ciência da FRJ, na Lauro Miller, em Botafogo. Daniel Mendonça para o TJFRJ. Obrigado. Obrigado. Obrigado.